Abra o mal dos meus sonhos, abra o mal dos meus planos, abra o mal da minha vida por ti. Abra o mal dos meus seres e das minhas vontades, abra o mal das riquezas por ti. Estou apaixonado por Deus, abra o mal dos meus planos, abra o mal dos meus planos, abra o mal dos meus planos, abra o mal das riquezas por ti.